Olá, vamos resolver mais um problema enviado pelo Forms, dessa vez um problema de trigonometria, e ele diz Sabendo que seno de x é 15 sobre 17, seno de y é menos 3 quintos, x pertence ao primeiro quadrante e y pertence ao terceiro quadrante, calcule seno de x mais y, cosseno de x mais y e tangente de x mais y. Observando o círculo trigonométrico de raio unitário, você percebe que o cosseno de θ vai assumir valores positivos sempre que ele pertencer ao primeiro ou ao quarto quadrante. Por outro lado, ele vai ser negativo se pertencer ao segundo ou ao terceiro quadrante, justo porque se você avaliar a abscissa desse ponto que eu acabei de desenhar, vai ser justamente o cosseno de θ e a ordenada dele acaba sendo seno de θ. E, portanto, à medida que você desloca esse ponto para o segundo e para o terceiro quadrante, você nota que vai estar do lado esquerdo do seu eixo xy, e do lado esquerdo você sabe que os valores de x vão ser negativos. E pelo enunciado do exercício, como o x pertence ao primeiro quadrante, você sabe que seno de x é maior que zero e o cosseno de x também vai ser maior que zero. Por outro lado, y pertence ao terceiro quadrante, e, portanto, seno de y vai ser menor que zero e o cosseno de y também vai ser menor que zero. O próximo passo consiste na utilização da relação fundamental da trigonometria que vai relacionar seno e cosseno de um mesmo ângulo. Nós sabemos que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Isso fica bem fácil de perceber por conta desse círculo trigonométrico e o triângulo retângulo, né? Já que o cateto oposto ao ângulo θ vai ser justamente o seno de θ, e fazendo um Pitágoras, você acaba chegando à conclusão da relação fundamental da trigonometria. Tudo isso para você dizer que o cosseno de θ vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de θ. E, portanto, como você já sabe a que quadrante x e y pertencem, você consegue definir qual vai ser o sinal associado àquela raiz quadrada do cosseno, né? Então, sabemos que o cosseno de x vai ser um número positivo, e, portanto, você escolhe o sinal de mais para acompanhar a raiz quadrada. O exercício nos conta que seno de x é 15 sobre 17, então, você vai fazer 15 ao quadrado é 225 e 17 ao quadrado é 289. Extraindo a raiz disso, ficamos, então, com a raiz quadrada. 289 menos 225 é 64, está dividido por 289. Ou seja, o cosseno de x é 8 sobre 17. Agora, vamos tomar o mesmo procedimento para calcular o cosseno de y. Então, o cosseno de y, sabemos que ele tem que ser um número negativo, então, ele vai ser menos a raiz quadrada de 1 menos 9 sobre 25. Trata-se de um triângulo notável, né? O triângulo 3, 4, 5, e, portanto, você vai ter menos a raiz quadrada de 25 menos 9 sobre 25, ou seja, 4 quintos. Vou deixar do lado os valores de seno de x e seno de y, e agora nós podemos calcular cada um dos itens requisitados. Seno de x mais y é seno de x cosseno de y mais seno de y cosseno de x. Agora, basta você substituir os valores corretamente. Então, você fica com 15 sobre 17, que multiplica menos 4 quintos, menos 3 quintos, que multiplica 8 sobre 17. Eu vou colocar o denominador 5 vezes 17 em evidência, e você nota que o valor dessa operação vai ser um número negativo. E aí você faz 15 vezes 4, 60, 3 vezes 8, 24, tudo isso dividido por 5 vezes 17, que é 85. E você finaliza a sua conta com menos 84 sobre 85. Agora calculamos cosseno de x mais y. Vai ser o produto dos cossenos subtraído do produto dos senos. Cosseno de x é 8 sobre 17, cosseno de y é menos 4 quintos, seno de x é 15 sobre 17, seno de y é menos 3 quintos. Novamente, eu vou fazer a manutenção do denominador 17 vezes 5, e dessa vez você vai ter 45 menos 32, dividido por 85, ou seja, 13 sobre 85. Por fim, para fazer o cálculo da tangente, você pode utilizar o fato de que tangente é seno sobre cosseno, e com os valores que nós acabamos de calcular, essa operação se resume a fazer menos 84 sobre 85, dividido por 13 sobre 85. O 85 é denominador de ambas as frações, portanto, ele pode ser cancelado. Nós chegamos à conclusão de que tangente de x mais y vai ser menos 84 sobre 13. E, levando em consideração todos esses valores, ainda é possível chegar a mais uma última conclusão referente ao quadrante a que x mais y pertence. O seno deu negativo e o cosseno deu positivo. Isso só é possível se x mais y pertencer ao quarto quadrante, ou seja, ele está compreendido no intervalo de 3π sobre 2 até 2π, ambas as extremidades abertas.